MENSAGEM APAGADA 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 Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado 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 É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado 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 Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você pouco a pouco A mão tem que ficar aqui em cima Juntos assim ó Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui ó Aqui tudo pode gente Vamos ser felizes Obrigado Sonho de Maroto, Rio de Janeiro Aconteceu Minha vista no lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Foi quando eu te vi Fez escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Trazou por exemplo do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de Maté Amará Um espelho fumaçado E num recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu seu rameiro O amor proibido em sigilo E num quarto de Maté Amará E num final de tudo sou eu quem apanha Envergando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Que esse sentimento não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Esconheceu Tudo que era verdade em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Nas loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de Maté Amará O espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você era Julieta E é o seu Romeu Com o amor proibido Em sincero Essa o Brasil inteiro vai cantar aí Solta a voz Você era uma paixão Você era uma paixão Que no final de tudo sou eu quem apoia Inventando o tempo Mas eu sou estranha Pra descansar a época que ele Desarrega Desarrega Com o amor proibido Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém 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 Yeah, 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 yeah Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo ter nem casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrando o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Tentei com o coração desprevenido Jorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contigo os pacientes Ontem que eu valendo o teu bem em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrando o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tô com os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Sorriso, carinho, vai, vai, vai Porque eu me amava E tem o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Não, 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 não Eu me enxergo o seu nome Que salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Me tem o coração desprevenido E eu te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Depois de 12 horas você some Que salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh, 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 oh Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, sua mãe na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vi, tô me esquecendo o nome dela Só que que ela também é bem esquecido E pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar, ela me sobe Assim eu lembro toda hora Ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar, ela me sobe, ela responde Oi, quem? Eu vou chamar, ela me sobe, ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser porque me vi esquecendo Quando eu chamar, ela me sobe, ela responde Oi, quem? Enrique Julião A voz do amor Amor, me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volta outra hora Toque, toque, sua mãe na porta Não era pra ela aportar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Sorte que ela também eu vi esquecido pra ajudar De mim e te... Acabei de ter uma ideia aqui O nome da sua mãe é difícil demais Eu nunca lembro, velho Eu vou chamar ela de história Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde hoje Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde hoje Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde hoje Onde eu sinto Henrique e Juliano em Recife Ei, Dilcinho Quanta honra Deus abençoe sempre o seu trabalho, seu projeto Obrigado demais, cara Gente, por favor, façam muito barulho Henrique e Juliano na parada Onde eu sinto 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 Onde Onde eu sinto 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 Eu nem sei se você vai seguir sozinha ou outro caminho Mas tenta lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, as vias são ruins, a vida tá sem graça Eu não tô bem e perdi o chão, mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me amo, se me quer mais Sozinho eu não consigo saber como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim, outro sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar E dá mais um abraço pra gente levar O gosto do seu beijo, não assim, outro sentimento assim ninguém pode apagar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Tudo que é bom durar tão pouco e nos dias ruins O tempo não passa sem você aqui A vida é tão sem graça Dias que vem, dias que vão, meu coração ainda tá você Ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me amo, se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim, outro sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não assim, outro sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligar Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava E nada sujeito exagerado Era o que eu gostava E exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô Só andou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Daí cinquenta vezes que você ligava, odiava Só pra ficar cuidando da minha vida Obrigado por assistir Obrigado por assistir